No seu discurso mencionou que frequentou uma escola de cinema. Pode explicar? Sim, foi o meu último curso em que andei. É o Conservatório, a Escola Superior de Teatro e Cinema da Amadora. Estive mesmo no curso de cinema. A minha intenção era ir para a realização de argumentos. E vai prosseguir nisso ou a aplicação da escrita? Não, não, não. Não que me importasse de fazer escrita para cinema, de escrever argumentos, mas o curso não ia... Primeiro, não há mercado de cinema em Portugal, porque era uma realidade que as pessoas nos disseram logo assim que entrámos na escola. Porque em Portugal faz-se muita publicidade, faz-se televisão, mas não se faz cinema. Portanto, a escrita de argumentos depois, não se não ia bem ser isso, ia ser escrita de telenovelas ou a escrita que era toda o que não me interessava. Portanto, talvez mais tarde, se conseguir, fora de Portugal, estaria interessada em escrever argumentos, mas no momento quero dedicar-me à escrita. Até porque a realização pessoal de estar a escrever uma história, de despejar aquele conflito emocional, ou até mesmo uma história estruturada, de pô-la num livro ou um conto, ou pô-la num argumento é muito diferente, porque o argumento não pode ser muito literário. Era uma coisa também, uma briga que eu tinha um bocadinho com as minhas pessoas, porque eles queriam que os argumentos não fossem literários e eu estou habituada a escrever histórias, portanto, fazia os argumentos muito literários, as pessoas não gostavam disso. O argumento, normalmente, tem de ser sempre escrito no presente, tem de ser muito descritivo. Não podemos influenciar muito a forma como o vai ser filmado, tanto o realizador tem de ler achando que o argumento não está a influenciá-lo. Podemos indicar algumas coisas que ao realizador podem dar imagens de planos, mas à partida não podemos dizer isso de uma forma muito clara. Mas sim, talvez no futuro, se surgir essa oportunidade, estou interessado em escrever para a SEMA, para a televisão, não acho que seja muito. Obrigado.